Fala galera, eu sou a Flávia. Olá, meu nome é Pedro, sou Ensina 2017. Estou ouvindo falar um pouquinho para vocês hoje do trabalho de verão que vocês vão ter. Tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Natura no mês de janeiro de 2018, após um ano de experiência em sala de aula. No início desse ano, eu pude estar tendo a oportunidade de estar no Todos pela Educação e o ponto principal de estar trabalhando em janeiro é que a gente consegue ver bem o impacto que a gente tem quando a gente fala, conta um pouco da experiência de sala de aula para as pessoas dentro das organizações. Foi uma experiência muito rica. É uma dinâmica de trabalho bem diferente da de um professor na escola e proporciona uma outra perspectiva da educação, mas ainda com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Além da gente contribuir com o trabalho deles, a gente acaba vendo na prática como é que é desempenhar ou como é que é ter impacto, principalmente no campo de políticas públicas, que foi o que eu vivenciei no Todos pela Educação. Lá eu contribuí com a análise de dados para avaliação de dois projetos diferentes que têm foco no professor. Participei de reuniões de planejamento, orçamento, cronograma, desenvolvimento de produto com representantes de diferentes organizações. O ponto que a gente trabalhou, eu e o Ivan também ensinam em 2017, foi com profissão professor. Então a gente conseguiu entender um pouco da carreira docente em vários lugares no mundo, principalmente no Brasil e no Chile, e pensar em estratégias para auxiliar na implementação desse projeto no Todos pela Educação. A equipe do Instituto é super competente, comprometida, então aprendi muito com eles lá. E eu percebi que a experiência e a visão de um professor que vive diariamente os desafios do chão de escola tem muito valor dentro dessas organizações. Aproveitem, se inscrevam nessa oportunidade, pensando já no seu segundo ano, que é o networking, né? Fundamental. Então eu recomendo a experiência para quem tiver a oportunidade, tanto para os ensinamentos quanto para as organizações. Grande abraço, tchau, tchau. Um grande abraço e até mais.